Eiii, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, no canal do Ador Hort, é o seguinte, rapaziada, ontem à noite eu comprei, mano, umas roupas muito bravas pra mim, tá ligado? Mano, só na Zara eu gastei R$3.300, velho, eu postei essas roupas no meu Instagram, e cê não acredita, lembra que eu falei que meus amigos iam babar? O meu amigo, mano, Tiago Reis, ele apaixonou nessa blusa que eu tô usando agora, e nessa azul aqui, tá ligado? Eu falei, essas daqui, Ti? Ela falou, sim, as próprias, elas mesmo, ou seja, mano, o Tiago, ele quer muito essas blusas, e essas blusas aqui, Londrina, rapaziada, acaba, não existe mais, foi por isso que eu comprei todas que tinha na Zara, tá ligado? Ah, espertão. É, mano, aí o que que eu vou fazer? Meu amigo Tiago Reis está em viagem agora, e ele não vai conseguir comprar, ele me pediu pra mim ir lá na Zara comprar pra ele, e depois ele me fazer o Pix, mas mano, eu vou fazer uma surpresa pra ele, eu vou comprar pra ele as blusas que ele quer, e não vou cobrar nada. Mano, esse vai ser o vlog de hoje, eu espero que o Tiago Reis goste, mano, pra quem sabe aí, o Tiago Reis é meu pai, mano, eu gosto dele pra caramba, tipo meu pai, mano, porque ele é um paizão pra mim, tá ligado? Além dele ser um amigo, eu vejo o Tiago como pai, é um cara que cuida de mim sempre, e tá sempre na mesma vibe que eu, tá ligado? A gente tem o mesmo estilo, o mesmo gosto, mano, a gente é zoeiro igual, a gente é retardado igual, é legal. E mano, de verdade mesmo, quero dar esse presentão pro Tiago, e vamos partir, mano, lá pro shopping, quero andar de Porsche, Mano, hoje eu quero gravar um vlogzão pra vocês, tá ligado? Olha só essa garagem, mano, meus amigos, que coisa linda. Mano, eu vou de Porsche hoje, o pneu da minha Land Rover furou, mano, preciso comprar outro pneu. Ah, e esse negócio aqui na minha Porsche, rapaziada, quebrou, ó, eu já até comprei, vou trocar depois, mas não vou trocar agora porque tô com pressa. Mano, bora nessa, faz muito tempo que eu não ligo essa Porsche, velho, de verdade mesmo, meu irmão, você vai ver o poder dessa Porsche quando liga, mano, eu juro. Olha, eu vou até gravar uma story junto, porque, velho, faz tanto tempo que eu não ligo ela, que eu acho que o bagulho vai, tipo, estralar, tá ligado? Rapaziadinha, olha isso aqui, mano, depois de muito tempo. Mano, liguei a Porsche, rapaziada, você tá maluco, olha isso aí. Olha isso aí. Eu vou deixando ela funcionar um pouco, porque vai muito tempo que eu não ligo ela, tá ligado? Olha aí, você tá maluco. Cadê o story? Você que não segue eu lá no Instagram, rapaziada? Segue eu, porque... As pessoas que me seguem já vendem pro real. Mano, você que me acompanha lá no Instagram. Ó, tá quietando, hein? Tá quietando, hein? Aí, coisa boa. Coisa boa. Mano, deu uma quietadinha, mas eu vou deixar ela funcionando mais um pouquinho, porque, mano, desde que eu fiz a cirurgia na cabeça, de implante de cabelo, rapaziada, eu não liguei ela. Então, deixa o óleo dar uma rodadinha no motor e partiu. Rapaziadinha, mano, que vontade que eu tava de andar com essa Porsche aqui, velho. De verdade mesmo. Você tá louco, velho. Nossa. Mano, é muito tempo sem andar com carro, e na hora que você anda, você fala, caralho, caralho, que carro foda. Ó. Mano do céu, porque é forte, né? Tô ficando até careca. Você tá doido, rapaziada. Chegamos. Mano. Deixa de maria. Ó, se eu fosse eu, eu seguia lá no Instagram, porque eu gravei mais no Instagram andando de Porsche do que... Do que com a sete. Do que com a sete, mano. Daqui no vlog, tá ligado? Mas, mano, de verdade mesmo, mano, que vontade que eu tava de andar com a Porsche, mano. Olha o barulho dela. Você tá maluco, velho. Olha. Ela quer escorregar. Nossa, bravíssima, velho. Que Porsche. Mano, essa Porsche que eu vou falar uma coisa pra você ver, eu amo. Eu ia ser expulso, Léo. Nossa, que nervosa. Vixe, mano. Tô, mano, eu tô como se eu tivesse acabado de comprar a Porsche, rapaziada. Só pra vocês entenderem. Tem tanto tempo que eu não ando. Rapaziadinha, mano. Chegamos com a braba. E eu vou deixar ela pra lavar, velho. Porque ela ficou tanto temperada que... Quando eu tava olhando de dentro pra fora... Mano, o vidro tá empoeirado demais. Não dá nem pra ver. Bagulho, dá pra escrever. Me lave, careca. Me lave. O bom é que aqui, quando vem no shopping, já dá pra deixar lavando, tá ligado? Bom, rapaziada, chegamos aqui na Zara já. Irmã, essa aqui é a blusa que o Thiago quer. Deixa eu ver se tem o tamanho dele. Essa aqui é a mais pequena. Mas tomara que tenha, porque essas roupas acabam muito rápido. Ó, essa ainda é a mais pequena. Sei lá, não tem. Não tem tamanho. Essa aqui é M. Mano, acho que não vai ter, Thiago. Nossa. Não, só tem M. Será que só tem M, Thiago? Mano, falei isso muito rápido, mano. De ontem pra hoje... Já era. Será que isso cabe? Ah, eu achei que cabe, né? Aqui, ó. Tem etiqueta. Não tem, né? Mano, essa aqui é L. L eu acho que é X, né? L é tipo large, de grande. Nossa, eu acho que a única que tá sem etiqueta, eu acho que é. Ó, L. Thiago, você levou uma liga, que é a última, mano. Ó, L. Tem a XL também. A minha eu peguei L. Thiago, você deu muita sorte, mano. Muita sorte. Muita mesmo. Mano, que cagada. Rapaziada, essa aqui é a mesma que eu tô agora, ó. Vamos ver se tem o tamanho do Thiago. Ó, L já. Eu acho que essa aqui compensaria ele pegar uma XL. Porque é do tamanho da minha. Deixa eu ver se vai ter. M. M. Acho que não vai ter. L. Mano, só vai ter L. Eu peguei XL pra ficar bem grandona, mas no Thiago a G já dá. Mano, eu peguei duas e tava acabando, rapaziada. E a... E o... Aqui está, mano, a blusa do Thiago. Mano, G. E essa aqui, mano, a última, Thiago. A última, meu parceiro. Quase que ele ficou sem. Eu vou tentar ligar pro Thiago pra ele ver. Nossa, o Thiago levou a sorte, meu Deus. Levou a sorte grande, mano. Que liga. Rapaziada, eu tô ligando pro Thiago aqui. Vamos ver se ele vai atender. Ele tá em viagem, né? Não sei se ele vai conseguir atender também. Bom, gente, o Thiago não atendeu. Mano, ele tá em viagem. Eu vou falar pra ele, ó. Ô, Thi, na hora que você ver essa mensagem, me liga de vídeo pra vocês verem suas roupas que eu peguei. Pra Prissima. E vai ter uma surpresa, mano. Era a última peça. A última L que tinha. A última G, tá ligado? No Brasil. Mano, que sorte que você teve, juro. Mano, mandei um áudio pro Thiago. Assim que ele ver, ele vai me ligar. Mano, vamos pagando isso aqui. E olha, mano. Que sorte, hein, irmão? Você viu? Mano, é a última. Tipo, chegamos, era a última azul que tinha, tá ligado? Se não fosse agora, não era nunca mais. Ó, ontem eu comprei uma dessa roxa. Uma dessa roxa. Eu comprei também. Essa aqui, mano. Essa aqui é a mais cara. Olha quanto que custa. Mano, essa aqui custa R$1.300. Ai, meu bolso. Ela é inteira de couro, mano. Nossa, linda. Ai, o Thiago falou que queria essas aqui. Vou comprar pra ele, né, pai? Porque eu sou o filho que todo pai queria ter. Então eu também quero um pai assim. Ah, rapaziada. Deu R$1.080 o presentinho do Thiago. Tomara que ele goste, mano. Porque é duas peitas bravíssimas, mano. De colegial, tá ligado? Ele tava querendo muito. Eu tenho certeza que ele ia comprar se ele estivesse aqui. Mas ele não tá, então... Eu acho que se ele estivesse aqui, eu estivesse viajando, tá ligado? Ele compraria pra mim, então, mano. Mano, a gente é parceiro, tá ligado? Eu vou comprar ele, ele comprou pra mim. Quando eu precisar, ele vai comprar. Então, o Thiagão é nóis, mano. Tamo junto, hein? Bom, rapaziadinha, mano. Compramos o presente do Thiago. Tomara que ele goste. E aí, Thiagão? Compramos, nego? De verdade, minha mãe, espero que você goste muito, mano. Porque é o que você queria, então... Eu acho que ele vai gostar demais. Vou fazer o seguinte. Vou esperar agora ele ligar pra me mostrar pra ele o presente dele. Rapaziadinha, mano. Olha isso aqui, mano. Chega, tá brilhando o carro, velho. Você tá maluco. O bagulho tava... Tava... Tava empoeirado demais. Agora chega, brilha. Mano, olha o tanto de bagulho que comprei. Vem, irmão. Hoje foi o dia. Hoje foi o dia, hein, mano. Agora vamos dar uma vortinha de Porsche. Lavadinha. Vamos ver se tá cheirosa por dentro? Mano, mandei até inserar a menina. Vou caminhar. O quê? Não dá nada. Você que tinha ganhado o brinde. Não. Ó. Oi, acharam a minha essência que eu tinha perdido. Nossa, que cheirosinho. Esse aqui é da aniversário da minha irmã. Agora eu vou botar tudo pra trás já. Esse aqui vai ficar ali no porta-mala. E esse aqui é da Supreme. Onde é o cheirinho? Ah, eu falei porque o cheirinho não põeu. Ah, tem outro não dá pra ela do cheirinho. Ah, tá. E esse aqui é da Supreme. Eu vou põe de volta, porque esse aqui é o Renato que me deu. Gravíssimo. Tá, valeu. Aí, rapaziadinha, coloquei o xerico. Mano, nem sei mais ligar a Porsche. Tinha tanto tempo que eu ando com ela. Nossa, mano. Porta-mala, deixaram aperto. Deixa eu fechar lá rápido aí. Ah, pega. Mano, lá fora o bagulho faz barulho. Barulho. Tá guardado como você se piora. Cadê? Onde que eu coloco aqui? Eu quero... Mano, vai tanto tempo que eu não ando com o carro que eu não sei nem mais mexer. Desacostumou. Desacostumei. Mano, eu gosto da Porsche que ela tem, o suporte aqui, ó. De gravar a vídeo. Ah, é perfeito. Tá muito bom. Bora nessa. Mano, vamos ver se o Thiago respondeu. O que? O respondeu, esse vagabundo. Depois fala comigo, cara. Dá atenção aqui do seu parceiro. Ah, eu não sei mexer, mano. Eu não sei coisar o papo do retrovisor. Ah. Aê. Foi. Foi. Sei lá que eu apertei. Ah, é isso aqui? Ah. Eu quero deixar do outro jeito. Ah, pronto. Eu nem sabia que a Porsche fazia isso. Sim. Juro. Não sabia, não? Agora eu sei. Agora sabe. Ai, não. Ah, é muita pideia. Ah, que nervoso. Mano, o barulho dessa Porsche faz, na verdade, fora do comum, juro. É, tipo, o asso vídeo dela é muito alto, velho. Mas todo mundo passa aqui pra assistir. Mano, o povo começa a olhar e fala, meu Deus, tá passando o monstro. Mano, o bagulho é forte demais. O bagulho é muito barulhento. O escape, o asso vídeo. O carro é lindo. Meu Deus, esse carro é sensacional. Coisa perfeita. Bora nessa, já? Você tá maluco. Tá ficando de noite, já. Bom, gente, vou finalizar o dia, então, comendo um McDonald's. Mano, eu tô saindo muito da dieta nesse tempo que eu não tô podendo ir na academia. Aí, mano, eu tô comendo. Peguei logo um Big Mac, uma batata cheddar, uma coquinha. Mas segunda-feira, ó, Jemão, segunda-feira eu volto pra academia, meu parceiro. Ué, filho, você treina direito ou você vai comer besteira, filho. E aí, vamos pegar o C. Rapaziada do céu, olha. Preciso voltar pra academia urgente. Eu só vou voltar pra fazer dieta quando eu não voltar pra academia. Tô na frente do Renato já mesmo, eu tô mais shapeado. Só manter agora e ganhar o desafio. Hum, é isso, mano. Já já vou ligar pro Thiago. Comer agora. Mano, esse bicho tá muito insano, mano. Tô fazendo tudo que eu quero fazer. Bom, rapaziada, no outro dia já, ou do outro dia, porque nunca mais achei o Thiago. Mano, tô com o presente dele aqui. E hoje, é segunda-feira, ele voltou aqui pra casa pra finalmente dar o ar da graça da aparência, da fisionomia, da construtura que o rosto dele aparenta aqui nessa casa. Gostou, né? Caramba, que isolofono, né? Mano, você tem que ver a sua banca que eu comprei, mano. É, jaqueta, igual você comprei? Aham. Eu comprei um monte pra mim, só que essa aqui é do Thiago. Agora tem que achar o Thiago. E eu fui na Zara um dia depois de ser feito lá. Aí eu fui lá, falei, nossa, não é um... Bostou um monte de jaqueta no Starbola. Vou lá comprar, né? Cheguei lá, você comprou todas. Comprei todas. Não sobrou nenhuma. Comprei todas. Fez a limpa, hein? Igual os tênis, você fica... fica todos os tênis lá. Não tinha mais blusa, ele comprou todas, né? Um... Tiago! Ah, nossa, o poteu tá sombido. É, ele pega pra nós. Ô, Thiago! Se você não apareceu, pode coronar. Uhul! Some, Thiago. Sumiu. Pode ser. Ô, Zé, cadê o teu negócio? Tiago? Cadê o coronado? Eu tô aqui. Ô, cadê o coronado? Cadê o Thiago. Cadê o Thiago? Ah, tô escutado. Barulhinho, hein? Olá, boa tarde. Tudo bem? Olá. Olá, sei lá. Cadê, 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 Thiago? Oi? Eu acho que o Thiago não tá... Ah, Thiago, olha aqui que eu comprei de saca! Olha só o botão da BR, meu Deus do céu. Olha, olha a Tiringa, olha a Tiringa, olha a Tiringa. Tá, pega. Olha isso aqui, cara. É meu? É seu. Mano, isso aqui é raridade, tá, meu parceiro? Deixa eu ver quem é, meu pinto. Pior que é mesmo. Mano, isso aí é raridade. O que é que eu freio pra você? Ninguém mexe no meu quadro seco. Mas o que é isso aqui? Isso aí, mano, é tudo que você queria nas áreas. Mano, chegou. Chegou. Chegou pra um ano, né? Você some, não aparece, não tá mais. Nossa, tava na viagem quando eu vi isso. É, mano. O Thiago tá viajando. Nossa, eu tenho certeza que você vai gostar, Thiago. Aham. Trezentinho. Olha isso, Thiago. Nossa, que água. Olha isso, papai. Caraca, é lindo, hein? Tem muito, hein? Cara, hein? Cara, hein? Cara, hein? Não, moleque, eu e o Léo, a gente gosta desse tipo de brilho, assim, mano. Cara, olha, essa blusa aí, mano, na hora que eu vi, eu apaixonei, Ju. Não, eu tô com o que sei. Na hora que eu vi, não sei, então, eu falei, invejoso, eu também quero isso. E eu que sou invejoso, ele que quer. Olha isso, pai. Ó, pode chegar ali do lado do camão. Dá uma rodadinha aí pra nós ver. É louco, olha isso, mano. Ó, mano, é bonito demais. Ó, bonito, mano. E aquela outra? Aquela outra? Aquela outra, eu tenho que tirar no quadro de ciclo, mano. Essa aqui, você tava usando no estande, não tava? Tava. Que manchou tudo de terra? É. Mas já limpei. Nossa, mano, ó, eu vou cuidar com a blusa, eu fui sair do carro, a manga fechou. Dá uma passada no par. É isso, me veja. É, os olhos gordos. Os olhos gordos do Ceará. Tem de olho na sua? Daí aconteceu isso, né? Essa daí também é top. Eu não vi. Ó, essa mentira, que tia. Azulão. essa mentira, você falou que tinha. Ah, nossa, ele comprou a última, do seu tamanho. Fora que eu vi, ele, o bagulho, eu falei, Néu, o seu tamanho é a última. Pô, eu fui num dia, botei no outro, tipo, essa é a última G que tinha. A última. Eu sei, eu fui lá, não tinha mais nada. Nada. Nossa, eu tô me sentindo aquele cara da escola, tipo, paquetão, descolado, tá ligado? Gostou? Ah, mano, obrigado, eu tenho que te pagar agora. Uhum. É presente antecipado. É presente de gregos, entendeu? Eu ganhei presente também? Aham. Mas o Pão combinou tudo com a minha blusa do Brasil. Não, ficou bonito, não, juro. Ó, lembra quando o Thiago tava no Porto de Galinha e eu comprando as stories lá na Zara? Aí ele falou, não, eu quero também. Por isso que é bom acompanhar as stories do Samir, tá vendo? É, você acaba achando coisas importantes nele. Gostou? Pô, valeu, de verdade, eu vou te pagar hoje. Ah, obrigado. Tá? Verdade mesmo. Eu comprei umas roupas pro Thiago que ele tava ganhando, aí agora tem que pagar eu mesmo. Bonito, ele só comprou, Comprei. a etiqueta, tá bom, a etiqueta, o preço e tudo. Deixa eu ver. Não dá o preço não, o preço tá aqui, quer ver quanto foi? Aham. Mano, olha, olha o quanto você tá me devendo agora, Thiago. Mano, é caro, é caro. mas é um bobo assim, que não tem, tipo assim, vai lá comprar agora pra você ver. Não, não, só ficou isso aqui, não parece que eu tô caro. O senhor ficou caro, você comprou todas as cores, velho. Ah, tá. Ah, sei lá, depois que ele, é que bonita? Gente, é isso, vou deixar esse vídeo por aqui, se você gostou, deixa o like, valeu, falou e fuu. Tchau.